Nosso próximo homenageado é o senhor Cléber Caetano da Silva. Convidamos o vereador Eliel Miranda para que entregue a honraria ao homenageado. Filho de Odiva e Antônio Caetano da Silva, Cléber é barbarense e ingressou na Guarda Civil Municipal de nossa cidade em 1999. Formado em gestão de segurança pública com pós-graduação em psicologia, também é instrutor de armamento e tiro pela Academia da Guarda. Durante muitos anos de serviço, Cléber tem demonstrado compromisso, seriedade, proatividade e competência. Neste ano, evitou duas tentativas de suicídio, recebendo moção de aplausos desta Casa de Leis pelo trabalho desenvolvido. Exemplo de dedicação à instituição a qual pertence. Com a palavra, o vereador para as suas considerações. Boa noite, senhor presidente desta mesa, presidente desta Casa também, Joel Cardoso, Felipe Sanches, representando aqui o prefeito municipal, todos os vereadores que aqui estão presentes, familiares, servidores. Acabou de ser anunciado aqui pelo vice-prefeito que o servidor que estiver sendo homenageado aqui vai receber 100% de aumento, é isso mesmo? Brincadeiras à parte, nós sabemos que esse momento não é só o momento do servidor público, ele ser homenageado, mas a família. Porque por trás do nosso trabalho tem em casa aqueles que nos dão o alicerce. O Cléber Caetano é uma figura ímpora, tem aqui sua mãe, a dona Odiva, também a Thaís que está aqui, a Tatiane, namorada não pôde vir. Eu entrei na guarda em 2006. Em 2006, Cléber Caetano se moveu em uma ocorrência onde tinha acontecido um roubo no Parque Novo Mundo. E nessa ocorrência, o Cléber respondeu a um processo de 2006 a 2016. Ele foi para dois júris. Dois júris, absolvidos dos dois júris. teve força para superar tudo o que aconteceu durante esse processo, inclusive dez meses de prisão preventiva, um abuso. E teve condição para voltar a vestir uniforme, a trabalhar de cabeça erguida porque ele sabia o que estava acontecendo com ele. Me recordo da Diva, a Odiva, a gente lutando em muitos momentos, desde 2006 quando entrei na guarda, por dez anos até que finalizou esse processo e esse guerreiro voltou. E tenho o prazer como guarda municipal de homenagear um irmão, um herói que muitas vezes vai continuar fazendo trabalho, que é o campeão hoje em flagrantes, que é o campeão hoje dentro da guarda municipal em muitos índices, porque na corporação nós não somos todos iguais. Então ele é em alguns, outros são excelentes em outras questões e todos são excelentes por isso, porque a gente se completa. Mas o Cléber Caetano é uma pessoa que com certeza, nesses 100 anos de guarda municipal, porque um pouco mais, né? A guarda é do dia 23 de maio de 1893. O Cléber, ele faz jus a esse uniforme que utiliza e ao trabalho que faz. Eu sou suspeito, porque sendo um irmão de farda, que passou por tudo isso, e eu nunca nem cheguei perto dessa aprovação toda, colocar uma arma na cintura, continuar combatendo o tráfico de drogas na nossa cidade, e nesse ano, tendo evitado dois suicídios, claro, com toda a corporação, mas ele fazendo essa atuação direta, com certeza, são duas vidas, que volta depois de uma fala de um pai, de um guerreiro, de um servidor, que, quiçá, todas as guardas municipais do Brasil tivessem um Cléber Caetano. Então parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe e dê força para continuar, com certeza, contando o seu testemunho para muitas pessoas. Tenho muito orgulho de você e de poder te dar essa homenagem nessa noite. Muito obrigado. Com a palavra, o guarda municipal, Cléber Caetano. Uma boa noite a todos, vereadores, autoridade maior dessa casa hoje, a gente tem que agradecer esse momento, principalmente a Deus, por tudo que foi passado nesses 22 anos de... na guarda municipal. Estamos acostumados a atender diversas ocorrências, de todas as formas. Nós nunca esperamos a mudança que uma delas pode ocorrer na vida da gente. Como eu disse, em 2006, o embate um pouco mais complicado, tive muitas perdas, mas enfrentei de cabeça erguida. Nesse tempo, encontrei muitos amigos, o Eliel, desde o início, justamente com o secretário da época. Tomaram a frente, justamente com a minha família, principalmente com a minha mãe. Procuraram, enquanto eu estive detido, escolhido, procuraram por advogados e formas de estarem sempre me apoiando e acreditando. Aquela ocorrência era de acordo com o que previa, que se esperava de um guarda municipal. Passado esse tempo todo, foi um pouco dificultoso a volta, em 2012, e aos dois júris, colocar novamente a farda e voltar a trabalhar, correndo o risco, novamente passar por aquilo, não é muito fácil. Foi bem complicado, mas graças a Deus... A todos os amigos, eu não posso citar nomes, porque eu seria injusto, porque foram vários, principalmente a corporação. Então, foi possível superar. Esse ano aqui, eu tive a oportunidade, duas ocorrências, a ajudar a salvar vidas, de forma direta. Conversar com o pessoal, de estar conversando com eles e... Demonstrando a eles que poderiam ter uma nova chance e deveriam continuar, sem desistir de suas vidas. Então, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, a família, e aos demais vereadores. A administração sempre nos tratou com respeito. E, quando vimos, somos homenageados, independente do cenário, medalha ou qualquer moção de aplauso, não é apenas um guarda municipal que vem à frente, mas é toda a corporação. Nós não trabalhamos sozinhos. Cada ocorrência aí é de 10, 15, mais, mais ou menos, para que seja resolvido a contento. Muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um. Aplausos